E aí, pessoal? Vou gravar numa forma de podcast pra eu conseguir gravar mais calma, né? É complicado quando a gente tá com pistola, não tô puto com o caso do Lula, eu tô puto com a situação como um todo. Eu não fico me preocupando com questões pontuais, efêmeras, eu tô mais me preocupado com o longo prazo. E o pessoal discutindo sobre o STF, ainda discutindo errado, fazendo uns negócios assim, tipo, eu nem vou falar sobre os erros que o pessoal tá fazendo, desinformação cópia, né? O STF, ele fez a súmula 270, ele não tá se referindo a soltar flagrante ou prisão preventiva, né? Ele tá se referindo a soltar quem tá cobrindo pena antecipadamente, antes do trânsito julgado, né? Não vou também comentar sobre a súmula 7 do STJ, que é similar. Eu tô cansado desse jogo, não tenho paciência, não quero explicar os mandos e desmandos da gangue. Quem quiser entender isso vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que ir atrás. Não adianta eu fazer um vídeo, tu não vai entender como fugir disso, fugir dessa opinião armada, vontade do agressor. Tu não vai entender isso por um vídeo. Tu tem que estudar. Não adianta ficar num vídeo, num podcast. Deixa, se quiser, alguém quiser explicar isso aí de uma forma simples, deixa que é inversado no livro de riqueza. Quem tem paciência. Eu não tenho. O momento que eu vivo hoje é um momento de loucura. Um momento Lula foi solto, né? E pra quem não entende a real gravidade da situação, o pessoal tá pensando que o problema, o absurdo, é que o Lula foi solto. Enquanto o real absurdo não é o Lula ser solto, não. O Lula ser solto é só um ponto. O real absurdo é a democracia como um todo, pessoal. É a existência de uma instituição que comanda agressivamente as nossas vidas. Seu Estado. É uma democracia, uma estrutura que basicamente encarna a insanidade nas relações humanas. Por todos aqueles que usam do princípio da lei natural, utilizam como uma base pra todo o julgamento moral e como um crivo pra interpretação do mundo contemporâneo, a gente pode ver claramente que a gente tá vivendo num sistema que é administrado por megalomaníacos psicopatas, pessoal. A gente tá vivendo num hospício e o pessoal não nota isso. E se a gente ainda for julgar pela justiça natural, pela justiça que vem da lei natural, todos os políticos, do vereador ao presidente, todos os partidos do PCO ao novo, todos os funcionários públicos, do professor ao juiz, todos esses são culpados, de uma forma direta ou indireta, todos eles violam a ética, por meio de crimes como receptação, fraude, roubo, ameaça, extorsão, sequestro e até assassinato. Talvez não todos esses de uma vez, mas algum desses em algum grau. Todos esses fazem parte da maior quadrilha desse território. Território do Brasil. E essa quadrilha é o Estado. Mas ainda assim, mesmo tendo esses crimes na lei natural, a população que não a conhece, ainda ela se polariza entre crimes contra a gangue. A pessoa é inocente ou corrupta? O Lula é inocente ou corrupta? Isso não importa. Ele é um agente estatal, ou ele foi, vamos colocar assim melhor. Ele foi um presidente. Ele já é culpado. A extensão dos crimes, qual crime que ele cometeu precisamente, talvez seja um mistério. Até pelas relações nebulosas que são a política brasileira, é difícil tu conseguir entender o que está acontecendo ali dentro. Mas, em geral, com o guia de regra, quanto maior o teu poder e mais tempo, com maior o dano que está causando. Podemos dizer que talvez o Lula é um dos políticos que causou maior dano. Eu diria que tem, que a gente causou mais dano. Por exemplo, o Sarney, que eu poderia dizer que causou muito mais, porque ele está há muito mais tempo, tem talvez mais até influência, sendo que essa camarilha se defende para se manter no poder. Se não fosse pior, pessoal, com cada nova geração de políticos que ingressam no Estado, em cada geração de funcionários, o pessoal está ainda aumentando o nível de absurdos que acontecem. De alguma forma, ainda, eles conseguem inovar em quais tipos de crimes participando da montanha de atrocidades e perversões morais do Estado. Eu comentei sobre o novo, basicamente abrindo um precedente para perseguir o pessoal que usa Bitcoin por imputação de bens e se defender de imposto. E ainda assim, essa semana, a gente teve um desinformante, ou um gênero, ou simplesmente um estúpido, o Kim Kataguiri, que tentou cantar um grau de vitória, achar um pedaço de milho no meio da bosta para comer. Foi dizer, ah, os direitos políticos do Lula foram caçados. Como assim, ah, veja só, pode liberar. Esse direito sendo caçado, ele está caçado agora. Três anos, faltando para uma eleição presidencial. Ainda vai ter muito imposto sendo cobrado, muita propina para ser paga. E a única coisa que me surpreenderia é se nesses três anos, esses direitos não fossem restituídos. Não fossem dados de volta ao Lula. Esse pessoal deveria estar pagando pelos seus pecados. Mas, ao invés disso, eles desfilam em plena luz do dia no seu nababo, adquirido através de imposto, dinheiro confiscado de quem produz, quem realmente traz alguma coisa para a civilização. Enquanto eles se proclamam como benfeitores, altruístas, honestos e humildes. E a todo momento se dizem preocupados com o seu povo, com o bem-estar da humanidade, com tudo que é de bom, que eles não cometem o mal, e uma coisa absurda. E são ajudados ainda por castas, castas de um corpo midiático, que divulgam incessantemente as mentiras, uma miria de formas, diversas formas que eles conseguem para dizer que nada é o que parece. E os intelectuais, essa outra casta pútrida, que são adestrados, e ficam nessa liturgia deles, tentando falar bonito para a população, uma forma assim que, gnômica, que ficam sendo financiados para semear a inépcia deles, de conseguir realmente fazer alguma coisa produtiva, e semeia essa inépcia racional, intelectual para as massas. E os políticos, e a autoburocracia, esses são os mestres dessas classes, esses dois cachorros. Eles são os que estipulam quais são os novos mantras desses pseudo-intelectuais, e o que a mídia vai dizer. Hoje já temos diversas variações para obscurecer a realidade, e o pessoal parece não notar. Quem se defende hoje em dia é um agressor, um invasor, alguém que ameaça, comete assassinato. Enquanto um policial que vai lá, confisca, prende quem faz alguma coisa, um crime sem vítima, esse cara que é um agressor, um invasor, alguém que ameaça, até comete assassinato, esse cara é um defensor, na visão do Estado. Quem é livre, está coagindo os outros, está causando coerção, enquanto o Estado é quem garante a liberdade. Justamente o coerçor, o mantra keynesiano, poupança, investimento, é consumo, não pode ser feito. Enquanto quem consome, está investindo, está poupando, tem que ser encorajado, pegar empréstimos, se ferrar, entrar em dívida. O Bitcoin, por exemplo, é uma pirâmide. Todo especialista é uma pirâmide. E a previdência, a previdência social segura. Impostos são contribuições, enquanto se tu fizer um acordo com alguém, livremente, abaixo do salário mínimo, isso é uma espécie de exploração. Se ambas aceitarem, é uma exploração. Se tu tem um contrato com alguém, não vale. Mas se livre acordo, não vale, não é um contrato. Já se tu não tem nenhum contrato, tu não assinou nada, se tu é um contrato social, com o Estado, isso é um contrato, isso vale. Tu buscar restituição, é uma expropriação. Mas alguém que te acusa de um crime que tu não fez, isso daí não é uma expropriação na visão do Estado. É só uma restrição. Mesmo eu nunca tendo escravos, eu sendo contra escravos, alguém tem que restituir por pessoas que nunca foram escravos. Então, o que alguém consegue perceber e também demonstrar, não importa, não é verdadeiro, é utópico, não importa. Mas aquilo que o pessoal não consegue demonstrar, não consegue justificar, não consegue nem ser percebido, é real, é válido. E se tu me discorda, tu tá sendo contra, tu tá sendo xenófobo, homofóbico, qualquer coisa, fascista, qualquer coisa. O pessoal torna tudo que é normal em algo anormal. E tudo que é tipo de anomalia, normalidade, é algo normal, que é nem normalizar. É uma visão turva, de propósito, pra manipular dados, estatísticas. Vocês podem ver os casos do Pardo de Xonga, por exemplo, pretos são brancos, os brancos são pretos. Podem ver essa destruição que tá sendo da infância com as ideologias de gênero, homens são mulheres, mulheres são homens, essa liberação, essa geração, bandidos, são inocentes, e quem pratica um crime sem vítima, um crime dito pelo Estado, tem que ser punido. O Lula ser solto, isso não é absurdo pra mim. O absurdo é a democracia. Isso aí é só um ponto, uma gota d'água no balde. O gado não consegue compreender a real magnitude do problema. Não consegue ver o que realmente tá acontecendo. Não consegue abrir os olhos. E o pior que ele, isso é a maioria do público, descendendo a parcela que depende do Estado. O pessoal tá preso nesse transe. Os agentes do Estado não são desprezados, edicularizados, punidos, removidos fisicamente. Não, o contrário, esse que é o pior. Eles são tidos com grande apreço, aplaudidos, admirados, glorificados, e na presença, assim, quanto maior o cargo dentro da máfia, o gado humano se comporta feito uma manada, se demonstra impressionado sobre isso, em torno do Messias, que comanda o aparato estatal hoje. Tudo isso acontece e é uma batalha de quem tem o Messias melhor é o que tá na presidência ou o que estava na presidência. E quem que é o melhor? Não tem melhor. O pessoal perde tempo nisso. O problema de curto prazo é que, tá, vai ter alguns bandidos soltos ou o que vai ser da política, mas o longo prazo e eu tô vendo já esse problema, a população vai normalizar essa situação, vai se tornar familiarizada e a familiarização a uma situação como o Estado é uma coisa horrível porque é anestesia as pessoas e as futuras gerações não vão aprender o problema porque os pais dessas futuras gerações eles já não sabem o problema hoje, não vão saber explicar, não vão saber dizer o que aconteceu. E uma outra fonte talvez de aprendizado vai estar controlado, vai se manter controlado, quem controla o gado de jovem é o Estado pelos mandos, desmandos, regulações, o falso direito de educação que ele garante, que garante simplesmente que os indivíduos se mantêm ignorantes, senso crítico atrofiado, de forma até mesmo que aqueles que denunciam políticos ou um partido fazem de forma só a propor ou promover outro partido, outro político que é igualmente um bituso, letério ao público geral, criminoso e o pessoal tem gente ainda que se diz libertário em fazer isso, é um absurdo, a gente vive num absurdo e o pessoal não nota, eu não tenho paciência mais, eu já estou perdendo a minha paciência para isso. Como se não fosse o bastante, a massa ainda promove alguns dos seus membros mais pueris, falhos como uma fonte de entretenimento e ainda são agraciados como mimos do Estado e como se não fosse surpresa, normalmente são os mais carismáticos no meio da gente, os que têm melhores papas na língua, os que melhor começam a se expressar, as pessoas são subsidiadas para que as massas se mantenham subordinadas, mantém o público distraído enquanto os mestres, os governantes nos expropriam. Isso acontece a todo momento que o pessoal não nota, estão presos nisso daí. Enquanto o pessoal perde tempo com a política, perde tempo com esse show de fantoches, não vai ter mudança, só uma ilusão, uma ilusão de mudança. Enquanto o pessoal tenta corrigir um sistema incorrigível, votar para evitar dano de curto prazo, mas garantindo mazelas que se criam para o longo prazo, mantendo essa falsa dicotomia que o Estado cria, se enraizando, pode ver não precisa se preocupar com o voto. O pessoal mais alarmista, liberaleco, libertário, entre Haddad e Bolsonaro, o maior argumento desses teóricos do voto estratégico era votar porque se o Haddad tomasse a presidência, o Lula seria solto. Cadê esses teóricos explicando o furo? Não tem, simplesmente controle de massas que eles têm. É incrível, o pessoal não nota. traidores da teoria libertária, o pessoal ainda não entende o problema. Democracia não existe da forma que é definida, não existe o poder do povo, isso é uma piada. Democracia é só uma forma de embaralhar o poder do Estado. Individualmente, cada agente do Estado tem menos força, mas em conjunto, se tu somar a gangue, é mais poderosa qualquer rei, imperador que já viveu, qualquer ditador que já viveu. Ainda por cima, tem gente que acha que se a gente votar no partidinho, no politiquinho, a gente vai conseguir travar a alta gangue, a cúpula. O pessoal não entende, não tem a capacidade de entender, tá preso numa mentalidade e não saca que democracia é um jogo de cartas marcadas onde o pessoal joga apostando o teu dinheiro e os assentos à mesa já foram comprados. Reconheçam isso ou vivam nesse sanatório, nesse hospício. Pessoal, vocês não vão merecer mais do que isso enquanto não reconhecerem o real problema. O Lula ser solto não é nem um absurdo, é algo esperado, algo que me surpreenderia se não acontecesse. O Lula ser solto é só um sintoma, o problema não é ele ser solto, o problema não é democracia. E o pessoal ainda assim não entende, não vai entender. Não vai ter que ver. Obrigado.